Meu parceiro Berto Ribeiro Essa é pra rapaziada que usa cartão de treco, véi A fuleira aí chegou, véi Ô meu amigo, tô ficando bolada, um todo dia, chega o tarde Vem ganhar em um beijinho, a mulher pede o cartão, se bora vai Dança gatinho, dança Ô meu amigo, tô ficando bolada, um todo dia, chega o tarde Vem ganhar em um beijinho, a mulher pede o cartão, se bora vai Dança gatinho, dança Até na hora de dormir, ela faz declaração, diz que sempre vai Vai me amar, precisa de um cartão, com a continha lá pra cá Oi menino Olha aqui pro estresse, será que ela me amou, deu o cartão de treco? É pro estresse, pro estresse, será que ela me amou, deu o cartão de treco? Meu parceiro de uma vez, divulgando tudo aí, meu pai Meu parceiro de Deixaga, esse agora vem O meu amigo, tô ficando bolada, um todo dia, chega o tarde Vem ganhar em um beijinho, a mulher pede o cartão, eu quero ver só no primeiro velho Dança gatinho, dança O meu amigo, tô ficando bolada, um todo dia, chega o tarde Vem ganhar em um beijinho, a mulher pede o cartão, vem com nós que é de ferro, é Até na hora de dormir, ela faz declaração, diz que sempre vai Vai me amar, precisa de um cartão, com a continha lá pra cá Ei, tá lá para mim, olha aqui pro estresse, pro estresse Será que ela me amou, deu o cartão de treco? Pro estresse, pro estresse, será que ela me amou, deu o cartão de treco? Dança gatinho, dança Ei rapaziada, a galera que curte aí, viu? Pode chegar pra cá, menino Se liga na letra, olha o cartão de treco Dança gatinho, dança Você me usa e me abusa, da tua maneira de gostar Me dê minuto pra pensar, e um segundo pra dizer Eu só sei amar, amar Eu só sei amar você Eu só sei amar você E quando a gente estamos juntos É gostosa a tua presença Quando gostar está bem Sinto falta do teu sorriso Você é tudo, é tudo, é tudo o que eu preciso É meu grande amor É meu paraíso É meu paraíso Você me usa e me abusa, da tua maneira de gostar Me dê minuto pra pensar, e um segundo pra dizer Eu só sei amar, eu só sei amar, eu só sei amar você Eu só sei amar você Quando a gente estamos juntos É gostosa a tua presença Quando você está sem falta do seu sorriso Você é tudo, é tudo, é tudo o que eu preciso É meu grande amor É meu paraíso É meu paraíso É meu paraíso É meu fillo Eu só sei amar, eu só sei amar você Eu só sei amar, eu só sei amar, eu só sei andar O William Sani Paredão É pra dançar DJ Chagas, filho O moral do pé, o William Vem com nós, irmãos O William Sani Alô, meu parceiro, Vilmar Ferreira O velho pegou a pretinha, gerazinha, gostosinha Levou ela pro forró pra dar uma namoradinha A véia subiu e começou a fazer mão No fim das cordas foi aquele quebra-pão O velho pegou a pretinha, gerazinha, gostosinha Levou ela pro forró pra dar uma namoradinha A véia subiu e começou a fazer mão No fim das cordas foi aquele quebra-pão Ela me bloqueou e disse que não quer mais Eu mandei ela pra casa de carai Ela me bloqueou que não quer mais Eu mandei ela pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não quer mais Eu mandei ela pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não quer mais Eu mandei ela pra casa de carai O velho pegou a pretinha, gerazinha, gostosinha O velho pegou a pretinha, gerazinha, gostosinha O velho pegou a pretinha, gerazinha, gostosinha Levou ela pro forró pra dar uma namoradinha A véia subiu e começou a fazer mão No fim das cordas foi aquele quebra-pão Ela me bloqueou que não quer mais Eu mandei ela pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não quer mais Eu mandei ela pra casa de carai Ela me bloqueou e disse que não quer mais Eu mandei ela pra casa de carai Respeito no piseiro, menino É novo tum-tum-tum E a galera pode fugir da oferta, velho Brilha o sangue Música da minha autoria pra toda a galera Com o sonho, velho Alô galera, tô chegando aqui Agora vou soltar minha batida Pra curtir e não tem Alô galera, tô chegando aqui Agora vou soltar minha batida Pra curtir e não tem Meus parceiros aí por roça incendidos Esse Zé Moral, hein Da William Sane Paredão Vem com nós, meu bem Música da minha autoria Alô galera, tô chegando aqui agora Vou soltar minha batida Pra curtir e não tem Alô galera, tô chegando aqui agora Vou soltar minha batida Pra curtir e não tem Alô galera, tô chegando aqui agora Vou soltar minha batida Pra curtir e não tem Alô galera, tô chegando aqui agora Vou soltar minha batida Vou soltar minha batida pra curtir e não tem Alô galera, tô chegando aqui agora Vou soltar minha batida Música da minha batida pra curtir e não tem Alô galera, tô chegando aqui agora 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 Alô galera, tá 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 chegando aqui agora Tô pegando tudo, não quero saber de nada É uma lapada de porró, meu véi DJ Chagas Filho Divulgando tudo com qualidade, aí O William Sonny para então, meu véi Alô galera, tô curtindo no robô Eu tô tomando show aqui no Vada Boa Alô galera, tô curtindo no robô Eu tô tomando show aqui no Vada Boa Aqui no Vada Boa E tem mulher bonita com um corpo de modelo Sujeito de artista Aqui no Vada Boa E tem mulher bonita com um corpo de modelo Sujeito de artista Aonde o Sonny vai cada dia ficar melhor E tem mulher bonita pra gente ranchar ou não Aonde o Sonny vai cada dia ficar melhor E tem mulher bonita pra gente ranchar ou não O quebra, quebra O quebra, quebra e a sanhada Eu tô pegando tudo, não quero saber de nada O quebra, quebra O quebra, quebra e a sanhada Eu tô pegando tudo, não quero saber de nada O quebra, quebra O quebra, quebra e a sanhada Eu tô pegando tudo, não quero saber de nada O quebra, quebra O quebra, quebra e a sanhada Eu tô pegando tudo, não quero saber de nada Chama o menino O William Sane, gravação de estúdio Tudo ao vivo, hein? Porro, sustenido Fala meus passões Somos juntos nos raros O William Sane, o palestrão Vem com nós, hein? O William Sane Música da minha autoria E pra toda a galera curtir, meu velho Essa mina é maluquinha, meu Meu parceiro, hein? Garoto tropical Somos juntos, meu velho Olha o salinho O novo tu-tu-tu Música E essa mina é maluquinha É maluquinha, ela vai ir pra balada E sai a acutinha Essa mina é maluquinha É maluquinha, ela vai ir pra balada E sai o acutinho Essa mina é maluquinha E a doidinha, ela dança até o chão Com um dedinho na boquinha Essa menina é maluquinha E a doidinha, ela dança até o chão Com um dedinho na boquinha Quando ela chega na balada Ela chama a atenção E sai a acutinha Com um bumbum empinadão Essa mina me fascina E chama a minha Acessão com a sainha Coutinho Ai, meu Deus, que acertação Música Essa mina me fascina E chama a minha Acessão com a sainha Coutinho Ai, meu Deus, que acertação Vem com nós, menino É um pisano diferente, meu velho Música de trabalho E meu música da melatonia Pra toda a galera curtir É pra dançar E essa mina é maluquinha Ela vai ir pra balada De sainha Coutinho Essa mina é maluquinha É maluquinha Ela vai ir pra balada De sainha Coutinho Essa mina é maluquinha E é doidinha Ela dança até o chão Com um dedinho na boquinha Essa menina é maluquinha E é doidinha Ela dança até o chão Com um dedinho na boquinha Música Quando ela chega na balada E ela chama a atenção De sainha Coutinho Com um bumbum empinadão Essa mina me fascina E chama a minha atenção De sainha Coutinho Ai meu Deus Que acertação William Zane É pra dançar Meu parceiro Joel Da rádio de São Paulo Aquele abraço vai William Zane Vambora 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 zaczy eu estou na parada e hoje o bicho vai pegar Vambora Sou sem toideira o esquema que tá bom Aumento com jane aqui e a capoeira levantada William Zane Abra o tampão e nota o grave pra adorar Tô chegando na parada e hoje o bicho vai pegar Só tem corredeira, o esquema tá bom Aumenta o som de DJ, deixa por ele voltar Já começou a festa, a noite vai tomar E a novinha vai chegar, o corrom pode começar Então, caçom, e desce o ensaio Hoje eu vou beber até amanhã, eu sei É corrom de primeira, o esquema tá legal Brilha, sangue, barredão, onde tá queimora Brilha, sangue, barredão, onde tá queimora Tá, 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 libera o paredão Brilha, sangue, vai tocar Olha que tum, tum, tum E tá, 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 libera o paredão Que a gatinha vai dançar Olha que tum, tum, tum E tá, 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 libera o paredão Brilha, sangue, vai tocar É pra dançar Com Deus na frente, tudo dá certo, meu filho Essa é pra minha galera, tá sempre divulgando aí, viu Olha que tum, 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 tum E tá, 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 que abre o paredão Deixa o sony tocar Olha que tum, tum, tum E tá, 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 se liga é gatinho Melhor o sony vai tocar O swing é pesado O barulho é bom Todo mundo tá dançando No barulho do meu som O swing é pesado O barulho é bom Todo mundo tá dançando No barulho do meu som Vai lá que tum, tum, tum E tá, 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 libera o paredão E as meninas vai dançar Olha que tum, tum, tum E tá, 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 libera essa pisada E a galera vai dançar E quebra a lourinha, quebra a moreninha Escuta esse CD, me curti na pisadinha Ou quebra a lourinha, ou quebra a moreninha Escuta essa pisada, me curti minha pisadinha Vai lá que tum, 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 e tá, tá, tá Libera o paredão que a menina vai dançar Vai lá que tum, 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 e tá, tá, tá Libera o paredão que a galera vai dançar Essa música que eu faço, ela tá divulgando Vai sair das suas músicas no YouTube A galera fez aí, ó Obrigado, meu Deus Olha a piscina de caralho Vai lá que tum, 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 e tá, tá, tá Libera o paredão que a menina vai dançar Vai lá que tum, 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 e tá, tá Libera o paredão que a galera vai dançar Vai lá que tum, 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 e tá, tá, tá Libera o paredão que a gatinha vai tocar O swing é pesado, o barulho é bom Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Swing é pesado, o barulho é bom Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Vai lá que tum, 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 e tá, tá, tá Se liga na pisada, me lesiona e vai tocar Vai lá que tum, 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 tá, tá, tá Libera o paredão que a gatinha vai dançar Quebra lourinha, quebra moreninha Se eu tenho suceder, tem que curtir minha pesadinha Quebra lourinha, quebra moreninha Se eu tenho suceder, tem que sair no episódio Rola que tum, tum, tum Rola que tum, tum, tum E tá, tá, tá Libera o pai, a minha menina, valeu só Rola que tum, tum, tum E tá, tá, tá Libera esse suceder, minha galera, valeu só William Sani Olha a pegada aí Porro, sustenido Perto, Ribeiro Esse é o moral, meu pai William Sani Vem na minha pegada, meu pai Que o Mar Ferreira e o Garçom Eu toco um punk, porro, em pisadinhas A dança do sucesso é dançar agarradinho Eu toco um punk, porro, em pisadinhas A dança do sucesso é dançar agarradinho É agarradinho, é agarradinho Alô, moreninha, vem dançar agarradinho É agarradinho, é agarradinho Alô, moreninha, vem dançar agarradinho Alô, moreninha, vem dançar agarradinho É só agarradinho Alô, moreninha, vem dançar agarradinho É só agarradinho, é só agarradinho Alô, moreninha, vem dançar agarradinho Olha o peixeiro, pá William Sani Eu toco um punk, porro, em pisadinhas Eu toco um punk, porro, em pisadinhas A dança do sucesso é dançar agarradinho É agarradinho, é agarradinho Alô, moreninha, vem dançar agarradinho É agarradinho, é agarradinho Alô, moreninha, vem dançar agarradinho Essa nova dança é fácil de aprender É só tu rebolar e depois tu remexer Essa nova dança é fácil de aprender É só tu rebolar e depois tu remexer É só agarradinho, é só agarradinho Alô, moreninha, vem dançar agarradinho É só agarradinho, é só agarradinho Alô, moreninha, vem dançar agarradinho Isso que é lapada de forró, menino Pode divulgar nós aí, meu velho Eu mudei pra caralho Tô embrazado, com o vinte novinha do lado É pra dançar E você me deixou Meu coração despedaçou Menina, acabou com a minha vida E agora quer voltar atrás Não quero saber de nada E chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu mudei pra caralho Tô embrazado, com o vinte novinha do lado Eu mudei pra caralho Eu mudei pra caralho Tô embrazado, com o vinte novinha do lado Eu mudei pra caralho Tô embrazado, com o vinte novinha do lado Eu mudei pra caralho E agora quer voltar atrás E agora quer voltar atrás E agora quer voltar atrás E eu não quero saber de nada E chegou o fim de semana Eu mudei pra caralho Eu mudei pra caralho Tô embrazado, com o vinte novinha do lado Eu mudei pra caralho Eu mudei pra caralho Tô embrazado, com o vinte novinha do lado É pra tocar nos paredões de som, meu bem Tô embrazado, com o vinte novinha do lado Saí de carro à noite pra dar o rolé Andar de carro velho é melhor do que a pé No meio do trajeto, o carro quebrou Entenda só, velho, que eu queria jure, por favor E aí, meu filho, qual o problema? Ele tá... Pra pegar e não pega, entendeu? Agora está diga, 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 eu não tô entendendo não Você tem que me explicar direitinho Que a gente não faz diga, diga, diga e não Tá, 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 e não pega Tá, 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 não pega Tá, tá, e não pega Hum, hum, e não pega Tá, tá, não pega Tá, 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 não pega E bim, bim que é sucesso Cai na água, capivada A fuleira chegou, pai Saí de carro à noite pra dar o rolé Andar de carro velho é melhor do que a pé No meio do trajeto, no meio do trajeto, o carro quebrou Entenda só, velho, que eu queria jure, por favor E aí, meu filho, qual o problema? Ele tá... Hum, 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 hum E não pega, entendeu? Agora está diga, 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 diga Eu não tô entendendo não Você tem que me explicar direitinho Que a gente não faz diga, 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 não Ele faz assim, ó Tá, 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 e não pega Tá, 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 e não pega Hum, 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 hum Não pega Não tô entendendo não Já tira a bateria Até agora não tô sabendo que defeito o carro tem não Meu véi Tá, 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 tá Tá, 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 tá